Essa semana eu farei uns testes de combos competitivos aqui no canal que venceram o campeonato. Eu peguei um deck 3-on-3 que venceu um campeonato recente da WBO e vou testar cada um deles. Começando por esse Vanish Bahamut Nexus Bearing 10 com First Gear solta. Vamos ver como ele vai se sair, aparentemente é um combo excelente para defesa e resistência. E exatamente para testar a defesa e resistência desse combo eu trouxe 3 adversários aqui. Sendo um Raid Helios 2 com Metal Chip Core, Venture 3 First Gear, temos também um Savior Belial, Giga Evolution Dash 3 e também temos, claro, o Cyclone Valkyrie, Giga Zone Dash Plus e Zero no modo High e ele vai ser lançado fraco. As batalhas vão seguir as regras de pontuação na Takara Tome para os formatos 3-on-3 5G e ocorrerão no Dynamite Battle Bay Stadium. Então, vamos lá! A primeira batalha vai ser contra o Savior Belial. Trouxe forte por curiosidade. Não sei quão bom em equalização é esse combo do Bahamut. E, ó, aparentemente o Evolution ficou preso na borda da arena por um tempo. O padrão de movimento do Belial não está acertando o oponente. Péssimas notícias para o combo do Belial. Circulando bastante, o Bahamut defendendo bastante, vai ficar para resistência, o Bahamut tem chances de levar, afinal de contas, ele tem muito mais giro do que o Evolution. E, claro, por pouco, hein? O Bahamut leva o primeiro ponto, 1x0. Quero testar a defesa dele mais uma vez. O combo foi super agressivo do Belial. Agora está acertando os golpes muito bem. A primeira batalha foi só um aquecimento, pelo jeito. Olha aí o Nexus pegando na borda da arena. Péssimas notícias para o Bahamut. Vamos ver se o Belial ainda vai conseguir derrubar. Eu duvido muito, mas tudo pode acontecer. Não, é do Bahamut. Está 2x0. Dessa vez eu vou lançar o Bahamut fraco só para ver a equalização desse combo. Vamos ver se o Belial consegue atingir o oponente 1. Consegue. Quase um overfinish. Bahamut defendeu demais. Nossa senhora, que combo maravilhoso. Continua defendendo super bem, equalizando a rotação e chances de vencer na resistência. E é o que acontece. 3x0 para o Vanish Bahamut. Agora uma batalha sem equalização, porque os dois giram à esquerda. Vamos contra o Rage Helios 2. Já era. O Rage Helios tem um ataque muito bom e uma movimentação muito interessante. Está 2x0. Velocidade no combo do Rage Helios. Ele é um combo bem fácil de ser lançado para fora, caso você lance próximo demais da borda. Perigoso esse combo, mas ele perde velocidade rápido também, se você não lance ele correto, como aconteceu agora. E aí é um ponto para o Bahamut. Está 2x1. Quase que o Rage Helios se joga para fora de novo. Perdendo o padrão de movimento aí. Agora tem algumas investidas mais leves. Linda a batalha no centro da arena para ver quem domina. Mas o Bahamut tem muito mais defesa e empata o jogo. Está 2x2. Esse Rage Helios vai conseguir outro overfinish quase. Teve a oportunidade duas vezes, cara. Perdeu porque a defesa do Bahamut, utilizando muito da borracha do Blade Vanish, segurou demais. E aí acaba com a resistência do Rage Helios. Que incrível. Agora uma batalha bem difícil de equalização. Vamos ver como eles vão se sair. Primeiramente eu vou lançar o Vanish Bahamut fraco. E o Valkyrie forte. Como vai rolar essa equalização? Temos aí um Bearing contra o Zone Dash Plus Z. Em sentidos opostos, vamos ver quem tem mais resistência. Em termos de equalização, o Vanish tem mais chances de absorver. Afinal de contas, ele é quase que inteiro de borracha. O Valkyrie vai perdendo muito facilmente a resistência. E vamos ver se o Zone Dash vai segurar. E... Uh! Acho que foi empate, hein? Agora eu vou lançar o Bahamut forte e o Valkyrie fraco. Vamos ver se vai alterar o resultado. Uh! Quase que o Valkyrie é jogado para fora. E aí mais um pouco de equalização. Me parece que o Bahamut está inclinando mais dessa vez. É, ele está entrando bem embaixo. No vão entre o Disc e o Blade do Valkyrie. Isso aí quando o Valkyrie manda bem. Mas parece que o Bahamut se estabilizou de novo. E aí... Acho que foi do Valkyrie, hein? Então está 1x0. Dessa vez eu vou jogar os dois mais forte. Vamos ver o que acontece. Uou! Boa investida do Bahamut. Valkyrie vai para a borda. Logo volta para a borda. Foi por um breve momento ali no centro da arena. E aí vamos para a equalização. Os dois girando forte. Eles estão em um nível mais de igualdade aqui. Não tem muita absorção. Absorção é mais equalizar mesmo. Os dois vão desacelerando bastante. Apesar de que o Bahamut parece ter inclinado muito mais desse round. Ah, olha esse aqui raspando na arena. E foi do Valkyrie de novo. 2x0. Vamos lançar o Bahamut fraco. E o Valkyrie também fraco. Vamos ver na equalização o giro fraco como eles vão se sair. Provavelmente a batalha seja um pouco mais curta dessa vez. Porque eles estão girando mais fraco mesmo. O Valkyrie começa bem inclinado. Logo, melhora um pouquinho a sua postura. Mas quase nada. E a vitória é do Valkyrie mais uma vez. Ok. Incrível. Esse combo é impressionante. De modo geral, esse Vanish Bahamut é muito surpreendente. Ele tem uma defesa absurdamente forte. Exatamente porque ele consegue segurar Burst Finishes graças ao Bahamut. Ele também tem a absorção de impactos do Vanish. Que não permite que esse Beyblade sofra tantos danos assim. Ele defendeu o Raid como nunca. Foi lindo de ver. Temos aqui o auxílio da S-Gear. Também na finalização da batalha. Isso pode ajudar ou pode atrapalhar. Depende como que esse combo vai ser inclinado. Mas ele tem o auxílio do Baron que gira livremente. E é uma ponta excelente. Baron aqui fazendo jus à sua resistência tão grande. Aproveitando-se da trava do Bahamut. É um combo bem interessante. Eu adorei ter testado. E eu espero que você também tenha curtido. Então não esquece de deixar um gostei. E até a próxima. 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 Obrigado.